No vídeo de hoje iremos trazer alguns conceitos bastante importantes para a nossa economia, que é para o nosso dinheiro, em que muitos deles muitas vezes passam à frente dos nossos olhos, querendo ver notícias, querendo na televisão, querendo nos jornais, e muitos de nós negligenciamos porque muitas das vezes não sabemos o que é que é, por isso no vídeo de hoje eu irei trazer um bocadinho o que é, e eu mostro aqui um bocadinho nesta lista já de tópicos o que é que iremos falar hoje, por isso iremos falar um bocadinho do que é que é o PIB, iremos falar um bocadinho do que é que é a inflação, taxa de juros, dívida pública, balanço comercial, taxa de desemprego, política fiscal e monetária, por isso pode ser um vídeo aborrecido para tu que estás desse lado a ver, irei fazer um vídeo mais simplificado possível, em que eu vou explicar um bocadinho, um bocadinho de história, quase como se fôssemos miúdos aqui a falar, para que a gente possa nos entender um pouco o que é que é cada um deles, irei tentar fazer o mais rápido, vamos dizer, conciso possível, para que possamos nos entender de uma maneira mais mastigada, sem entrar em conselhos ou detalhes técnicos sobre este tipo de questões, e iremos ver um bocadinho um pouco o que é que é um deles, e no fim, espero que tu deste lado fiques um bocadinho mais informado e que possa ajudar no teu dia em questões económicas e financeiras. Por isso eu sou o Semi Soares e vamos lá pessoal! O que é o mais conhecido de todos, que é o mais badalado, o produto interno bruto, que é o mais conhecido pelo PIB, e então, se o nosso país é uma grande fábrica de brinquedos, vamos imaginar assim, vou trazer uma história como disse, o PIB é como se fosse o total de todos os brinquedos que a nossa fábrica produziu em um ano. Isso inclui todos os brinquedos feitos na fábrica, vendidos nas lojas e até os serviços que ajudam a fazer esses brinquedos, como os transportes e as vendas. Se hoje produzimos muitos brinquedos, isso significa que estamos indo bem e a economia está forte. Isso também pode significar que as pessoas têm mais empregos e dinheiro para comprarem coisas. Se produzimos poucos brinquedos, talvez haja algum problema, como com a fábrica fechando, pessoas menos comprando brinquedos, isso pode ser um sinal da economia estar fraca. Por isso, a gente pode entender o que é o PIB, e isto na realidade é um indicador essencial para que os economistas e os governos possam mostrar que o crescimento económico para um país, quando o PIB cresce, geralmente significa que a economia está saudável, com mais empregos e melhores condições de vida, no entanto, quando o PIB cresce, pode identificar uma recessão onde a economia encolhe e muitas pessoas podem perder os seus empregos. Por isso, espero que a parte dos brinquedos e a parte do PIB esteja sempre compreendida, e agora a gente passamos para o próximo. A gente se olhamos para a inflação, porque muitas vezes vemos isto nos jornais, a inflação está a aumentar, por isso sabemos muito bem que a inflação tem a ver com a parte dos aumentos de preços de consumo, sobretudo. Penso no seu lanche favorito, hoje ele custa 1 euro, mas se daqui a um ano o meu lanche custa 2 euros, isso é a inflação. É o preço a aumentar, como estou agora a acabar a dizer. A inflação é quando os preços e as coisas sobem, e você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Se a inflação está alta, significa que quase tudo está ficando mais caro rapidamente. Isto pode ser difícil para as famílias, porque o dinheiro que elas têm não tem tanto para comprarem como tinham antes. O governo e os bancos tentam controlar a inflação, para que eles não fiquem muito alto, mantendo os preços mais estáveis. Por isto, isto agora voltando um bocadinho à realidade, isto agora deixamos a parte do lanche. Na prática, a inflação é uma preocupação constante para os economistas e os governos. Tastas de inflação muito altas podem corroer o poder ou compra das pessoas, tornando difícil das famílias planejarem o seu futuro financeiro. Controlar a inflação é crucial para manter a estabilidade económica e a confiança no consumidor. Por isto, espero que a parte da inflação, que acho que deve ser dos mais fáceis para a gente podermos entender que esteja entendido, e iremos passar agora ao próximo. Por isto, as taxas de juro. As taxas de juro é um bocadinho aquilo que muitas das pessoas estão aí a ver e que se afrem, se calhar, na parte das casas. Imagino que você quer comprar uma bicicleta e não tem tanto dinheiro suficiente para agora, então você pode poder emprestar-lhe a um amigo e ele diz que você precisa devolver, mas com um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais é a taxa de juro. Por isso, o preço que você paga a pagar o dinheiro emprestado, quando as taxas de juro estão baixas, é mais barato pegar dinheiro emprestado, então as pessoas emprestam, têm-lhe a pedir mais empréstimos e comprar coisas ao investir em negócios. Por isso, muitas vezes, quando as taxas de juro estão mais baixas, têm tendências a sobre-se a endividarem mais. Por isso, vocês depois conhecem o resto desta história. Quando as taxas de juro estão altas, pegar dinheiro emprestado fica caro, então as pessoas pedem menos dinheiro em empréstimos e gastam menos. Os bancos centrais usam as taxas de juro para ajudar a controlar a inflação e o crescimento da economia. Por isso, as taxas de juro são uma ferramenta poderosa usada pelos bancos centrais para controlar a economia. Taxas de juro baixas podem estimular o crescimento económico, mas também podem levar à inflação. Por outro lado, também as taxas de juro altas podem conter a inflação, mas também podem desacelerar a economia. Encontrolar um equilíbrio é certo e fundamental para a economia saudável. Por isso, de certa forma, é que tentam o governo e as finanças, sobretudo na parte dos bancos centrais, tentarem manter sempre a estabilidade, sobretudo quando há um sobre-endividamento dos cartões de crédito das pessoas, que muitas vezes vemos esse tipo de situações. A gente olha-nos agora um bocadinho para as taxas de desemprego. Pense que todos os seus amigos estão procurando por um trabalho, para ganhar um salário. Se muitos deles não conseguem encontrar um trabalho, isto é a taxa de desemprego alta. Se todos conseguem encontrar facilmente um trabalho, a exceto não quer dizer que temos uma taxa de desemprego baixa. Isto é quase de caras, não é? Quase preciso estar aqui a fazer. A taxa de desemprego nos mostra quantas pessoas que querem trabalhar e mais não conseguem encontrar um emprego. Quando a taxa de desemprego está em alta, significa que muitas pessoas não estão sem trabalho e podem ser um sinal de que a economia não está muito bem. Quando está baixa, a maioria das pessoas tem trabalho, o que é bom para a economia e para as famílias, não é? Claro, por isso há mais dinheiro a circular, tudo bem que está toda a gente contente e de maravilha. Por isso, na realidade, a taxa de desemprego é um indicador-chave da saúde económica. Altas taxas de desemprego podem levar a menos consumo, mais dificuldades financeiras para as famílias e potencialmente mais crimes. Isto também é um certo ponto a ser visto em conta. Por isso, baixas taxas de desemprego geralmente indicam uma economia robusta, mas também podem levar a inflação se houver muita demanda por bens e serviços, não é? Como se fosse o sobrevendamento e etc, etc, etc. Por isso, balança comercial. Imagino que você troca figurinhas, não é? Vamos chamar aqueles cromas da panina e da antigamente, com os seus amigos. Você dá as suas figurinhas de que recebe e isso é um déficit comercial. Se você recebe mais figurinhas do que o que dá, isto é um super déficit comercial, ok? Por isso, a balança comercial é como medimos essas trocas entre os países. Se um país vende mais coisas para outro país e do que o compra, ele tem mais sobre déficit comercial do que está ganhando mais dinheiro. Se ele comprar mais coisas do que vende, bem, tem um sobre déficit comercial que pode estar gastando mais dinheiro do que o que ganha. O balanço comercial pode afetar a bolada da moeda e a saúde económica do país, não é? E que só compra, não é? Então, tem que ser um país comprador, então tem que fazer alguma coisa para que possa fazer essa elaboração de dinheiro. Por isso, senão vai fazer um super déficit na balança comercial, não é? Se não tiver qualquer tipo de infraestrutura de energia que possa exportar, ou tipo de agricultura, ou qualquer tipo de bem ou serviço, que seja realmente uma coisa de grande valor. Por isso, o balanço acaba por ser um pouco isso. Na realidade, a balança comercial é vital para a saúde da economia de um país, sem dúvida. O super déficit comercial pode ser um indicador de uma economia forte e competitiva, enquanto o déficit prolongado pode ser levar a dívida externa a outros problemas económicos. Equilibrar a importação e a exportação é crucial para manter a economia saudável e estável, não é? A gente está agora um bocadinho agora aqui, um bocadinho quase a resumir. Dívida pública. Penso que o seu pai pagou o dinheiro emprestado dos seus abós, não é? Vamos ligar isto diretamente ao sangue, e já iremos bem entender porquê, para comprar uma coisa importante como um carro, não é? Ele promete pagar de volta com o tempo. A dívida pública é o total de dinheiro que o governo de um país deve aos credores internos e externos. Ok? Isto é o quê? Os governos pegam dinheiros emprestados para pagar coisas importantes, como escolas, hospitais e estradas, mas se a dívida ficar muito grande, pode ser difícil pagar de volta, e isso pode levar a causar problemas para a economia. É importante que o governo use dinheiro de forma inteligente para ajudar o país a crescer e a prosperar. Por isso esta parte já entrava na parte das questões políticas, não é o fundamento aqui da questão. Na realidade, a prática da dívida pública pode ser uma ferramenta útil para o crescimento económico se for usado da forma responsável. No entanto, se a dívida se tornar muito alta, pode levar juros elevados, menos confiança do investidor e até a crises financeiras. Gerir a dívida pública de forma eficaz e essencial para a estabilidade económica a longo prazo. Ok? Por isso, passamos para o próximo. Política Fiscal e Monetária. Ok? Por isso, a Política Fiscal e Monetária é como se fosse um plano do governo para gastar dinheiro, como se fosse um orçamento da sua casa, não é? Isto é como se a gente agora tivesse, por exemplo, 500 euros por mês para poder gastar em compras, etc, etc, e para pagar as nossas coisas, por isso é o chamado orçamento, não é? A Política Fiscal e Monetária. Se o governo decide gastar mais dinheiro com as coisas como escolas e estradas, isso pode ajudar a criar empregos e a melhorar a economia, mas se gastar muito e não cobrar impostos suficientes, pode aumentar a dívida pública. Ok? Por isso, já a Política Monetária é como se fosse um plano do Banco Central para controlar o quanto o dinheiro está circulando, e quando custa os empréstimos, como a mesada que você recebe. Se há muito dinheiro circulando, os preços podem subir, o que é chamado a inflação, não é? Se há pouco dinheiro, as pessoas podem parar de gastar e a economia pode desacelerar. O Banco Central usa a Política Monetária para manter o equilíbrio na economia. Por isso, isto na realidade, a Política Fiscal e Monetária são fundamentos para a justão económica, a Política Fiscal através dos gastos e impostos podem estimular ou travar a economia, a Política Monetária através do controle da oferta de dinheiro e taxa de juros visa manter a inflação sob o controle e garantir o crescimento económico sustentável, ambas precisam de ser coordenadas condidosamente para evitar crises económicas e promover a estabilidade. Por isso, quero-vos agradecer um bocadinho por ter estado desse lado aí a assistir a este vídeo comigo. Espero que tenhas aprendido mais um bocadinho de qualquer coisa hoje neste vídeo, o que é que é um pouco estes dados económicos muitas vezes aparecem à nossa frente, em que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que é que são, porque a gente está a falar do PIB, que não sei lá o que é isso, o que me interessa. Assim já fica um bocado mais esclarecido. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas visto e aprendido de alguma coisa. deixa-te a te comentar aí se puderes, sempre me ajuda bastante. Partilha o vídeo, se puderes, sempre podes ajudar alguém que tenha alguma dificuldade e que realmente seja um fanático de finanças e que goste de aprenderes ou não importa. Um like que é grátis aqui, um super like aqui para o Samy que sempre me ajuda bastante e obrigado por tudo. Por isso, obrigado a todos, um forte abraço e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.